Aqui, calma, trazendo esse vídeo aqui, desse jogo maneiro, eu já joguei um pouquinho, então, aqui, calma, Pereira, então, vamos, né? Vou lutar com esse cara, primeira coisa, fala que é boa sorte, e sim, o que é que você faz? Bota um gigante, meu Deus, é muita coisa, bota arqueira de nível 2, Tá, galera, está sendo uma batalha épicalmente aqui, então, vamos continuar, aquele cara, em vez de proteger, ele está indo embora, Então, convoca umas arqueiras, e tenta matar, chuva de flecha, tá, sabia que ele ia fazer isso, então, o que eu faço? Ela está com a bola de fogo, vamos esperar mais um pouquinho, bota ela, bota ela, e não botei o Godzilla, Agora, eu vou botar, 6 minutos, tá, agora acelerou tudo, agora, bota um desse, bota outro, atrás do outro, Meu Deus, ainda meu titã, tá, com toda a vida, caraca, calma aí, usa chuva de flechas, Bota tudo, meu Deus, morreu tudo, Música Música E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caraca Calma aí, deixa eu atacar outra bola de fogo nele E spawnar um desse Mata, mata Matou Agora eu spawno um atrás do outro Pra incomodar aqui A batalha deles Acho que quem ganhou fui eu É, fui eu galera Sabia Tá galera Então se só era isso pra mostrar O jogo Agora eu vou ensinar pra vocês Como abaixar Minecraft Pocket Edition Na última versão Tá Bom, pra você fazer isso Você vai ter que chegar aqui E vai ter que pesquisar Esse daqui Daí vai estar tudo ali Tudo, tudo Tudo Que você quiser Tem Minecraft Várias versões Kawan Tem galera Tem Você pode abaixar Minecraft E outras versões Então galera Só era isso Se parece que vocês Esperem Que vocês Tenham gostado Daqui Minha foto Baneira E deixe o like E deixe o seu comentário E Fui galera Fui galera